São três da manhã Vejo-se-me endireito, mas falta-me a vontade Eu não sou eu, se tu não estás Se é o mar que nos separa Vou secá-lo de saudade E apertar-te contra o peito Beijo feito de vontade Ainda tenho as tuas mãos no meu rosto E o gosto é meu, da tua boca Louca foi a noite em que te conheci Trista madrugada em que te perdi Se é o mar que nos separa Vou secá-lo de saudade E apertar-te contra o peito Beijo feito de vontade Se é o mar que nos separa Se é o mar que nos separa Vou secá-lo de saudade E apertar-te contra o peito E apertar-te contra o peito Beijo feito de vontade Se é o mar que nos separa Se é o mar que nos separa Se é o mar que nos separa